Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DOS E hoje vamos ter um unboxing aqui do Brass Lancashire Lembrando que esta aqui é a versão da Conclave, então vou mostrar aqui para vocês Aqui é o Conclave, então muito obrigado a Conclave pelo apoio sempre ao nosso canal Está fornecendo esta cópia aqui para a gente fazer o review Então hoje a gente vai ter um unboxing, eu vou mostrar para vocês Eu já tirei aquele plástico aqui porque eu não tenho muita habilidade Para lidar com estes plásticos e por causa disso eu já tirei aqui Então vamos ver o que vem aqui nesta versão Vou jogar aqui a caixa um pouquinho para o lado de cá Para vocês poderem ver melhor Então estou abrindo aqui Ele vem com vários ziplocs, isso é muito bom Ele tem aqui uma excelente qualidade do punch board Solta bem fácil, não vou soltar tudo, mas este pequeno aqui já vou mandar embora Então ele vem aqui com um deck de cartas Vamos abrir aqui para dar uma olhada Vamos lá Opa Abriu aqui as cartas Bora lá também As cartas também de excelente qualidade Vem aqui com uma para ajudar aqui os jogadores Temos aqui as cartas de jogo, ainda não joguei para saber como é Pretendo em breve fazer o review Mas estão aqui as cartas Certo Eu vou até colocar aqui dentro de um ziploc desse aqui para não perdê-las Certo Muito bom Temos aqui o que parece ser tabuleiros individuais Então aqui, vou tirar isso daqui Eita Pronto Vamos para lá também Aqui, temos aqui os tabuleiros Atrás aqui o nome do jogo Vamos continuar Então temos aqui cubinhos Que a galera curte Temos aqui hexágonos E Disquinhos Parece ser um de cada jogador Marcadores Tá Então eu já vi aqui Pelo manual Que é marcadores de renda E de ponto de vitória Então temos aqui o manual Também Uma qualidade Bem legal Não é um manual muito grande Tá Bem ilustrado Temos aqui os punch boards Vamos ver aqui o que temos Vou tirar esse negocinho aqui também Então temos aqui essas peças aqui E aí temos aqui as moedas Essas pecinhas pequenas Mas parece também aqui ser Essas cores aqui ser pro jogador Né? Então não vou destacar Depois vou destacar com calma Tá? E Temos aqui Esses aqui que são os trenzinhos Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui os trenzinhos Tá? E as moedas aqui Só um de cada aqui pra dar um gostinho Tá? E temos aqui O tabuleiro Tá? O tabuleiro central Ele tem aqui Ó Vou ver se eu consigo Mostrar ele todo aqui pra vocês Tá? Então Desde cima aqui Ó Pronto E ele é um tabuleiro que tem Dois lados Tá? Eu não sei exatamente Quando que usa cada um dos lados Mas eu vou jogar E vou Aprender direitinho E vou fazer o review pra vocês Certo pessoal? Então ó Vou dobrar aqui o tabuleiro Tabuleiro muito bonito também Tá? Com dupla face aí Certo? E vou mostrar aqui ó A parte de trás aqui ó O jogo ele é todo muito bonito Tá? Então pessoal É isso daí Né? Lembrando que Esse jogo Ele tá sendo trazido aqui No Para o Brasil Pela conclave Certo? E Tô fazendo boxing de novo aqui Não sei se existe isso Mas Né ó Temos as moedinhas aqui Que eu tenho que acabar de destacar tudo Tá? As cartas parecem ser do tipo standard Mas tem que confirmar Mas pelo que eu tô vendo aqui Parece ser do tamanho standard mesmo Então tá aqui Lembrando que o Brás Ele 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 tá São duas versões Né? Essa aqui é uma delas Tá? Tem algumas diferenças Também não sei dizer exatamente quais são Mas eu vi que a conclave Fez um post Que ela explica isso daí O negócio que eu gostei É que a caixa Ela é fininha Tá vendo? Pela dela ser o tamanho De um tabuleiro Ela é fininha Eu gosto muito desses jogos Que Ocupam só o espaço Que realmente precisa Certo pessoal? Então muito obrigado Deixa o seu like Siga o nosso canal E Até o próximo vídeo Tchau